Estamos aqui com a nova realeza da 40ª Oktoberfest Blumenau, que a partir de agora começa uma trajetória incrível. Muita atenção para vocês nesse momento pré-anúncio. Eu vou... Gabriele, como é que foi... Eu imagino esse momento quando você foi anunciada, né? Atenção antes. E agora como é que é assim? Puxa, não acredito que isso aconteceu. Sim, realmente, quando eles falaram o meu nome, é um misto de emoção, gratidão, felicidade. Mas realmente a gente fica... Será que é verdade? Será que realmente eu estou aqui? Mas muito feliz. Eu tenho certeza que nós, eu, a Gabriela e a Giane, faremos um ótimo trabalho daqui pra frente. E estamos muito felizes em representar a maior festa alemã das Américas para o mundo todo. Qual foi o momento que tu achou mais difícil de todas essas, vamos dizer assim, provas que vocês têm? Sim. Olha, eu vou te falar que o momento que eu achei mais difícil foi quando finalizamos todas as apresentações aqui e ficamos naquela tensão esperando o resultado. Eu acho que esse é o momento que mais bateu o nervosismo na gente. O restante, né? A gente se prepara, né? Tudo mais. Realmente, claro, tem partes que são realmente desafiadoras, mas eu acho que o nervosismo bateu muito forte depois no aguardo do grande resultado. Agora eu vou perguntar então pra Gabriela. Tens uma grande missão pela frente, ao lado delas. E o que te motivou a entrar e o que que tu espera a partir dessa experiência? Bom, participar da realeza sempre foi um sonho de infância, desde criancinha. E hoje, com 21 anos, eu finalmente pude participar. Então, eu espero que seja um reinado incrível, de muito aprendizado pra nós três. Com certeza vai ser. Giane, estar na realeza não é uma novidade, é uma nova missão. E a família Prochnoff, mais uma vez, ali, fazendo parte do rosto de Bumenau, né? Da beleza feminina de um geral, mas, acima de tudo, também da mulher, né? Com todas as suas qualidades como ser humano, representando a cidade. Como é que é pra ti esse novo desafio? E, ao mesmo tempo, manter essa tradição, né? Da tua irmã, que já foi rainha, e agora voltas mais uma vez na realeza como princesa. E, com certeza, essa festa tá na família, tá na minha história há muito tempo. E vai continuar agora ao lado das Gabs. E eu tô muito feliz. Eu tenho certeza que um ano incrível nos aguarda. Novamente, nessa posição, eu tô muito feliz. Eu tenho certeza que vai ser um ano com inúmeras emoções e representar a 40ª Oktoberfest Blumenau. É realmente especial. Tô muito feliz. Acho que a palavra é a felicidade. Felicidade é a palavra que define esse momento, sem dúvida. Legal. A gente deseja aqui do Portal Blumenau. É esse um ano muito bem aproveitado e que a realeza possa realmente trazer toda a experiência. de trazer o nome da nossa cidade pra fora e dessa festa, né? Que é a segunda maior festa alemã do mundo. Então, parabéns a todas as três. Obrigada. Obrigada. Obrigada.